O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram em enganar Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcar Só me disse, desce seu amor Te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram em enganar Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era a da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcar Só me diz e desce Seu amor te espera lá embaixo Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho